Nessa semana, no nosso Café com Flávia, temos a entrevista com a vereadora Marilda Covas. Super interessante, não percam! Super interessante, não percam! Pelo que ela estava vendo lá. Andresa, estava muito triste mesmo? Posso pegar o microfone? Esse momento acaba sendo muito triste pra gente, né? Eu fui acompanhar a instalação das tendas, ver uma questão de pintura ali na UPA. Um conhecido lá, fui até o local e a gente vê o sofrimento das famílias ali. É extremamente triste, não só dentro da UPA, mas os familiares naquele momento. Tinha uma mãe do lado de fora que não podia estar com o filho ali dentro. O sofrimento das famílias à procura de um leito é muito triste, é uma aflição, é uma incerteza. A pessoa, às vezes, está num momento, numa situação, a família lá do lado de fora. Tudo isso foi muito triste. Naquele vídeo que eu fiz, o meu pedido pra população, a intenção, né? Era pedir pras pessoas se cuidar, sabe? Se cuidar, não ficar naquela situação triste. Muitos entenderam que era um pedido de doação, que até foi bem-vindo e eu quero agradecer publicamente. Conseguimos muitas doações pra UPA, muita gente boa na nossa cidade. Vou citar a Cláudia Morotti, que é uma pessoa que eu tive mais contato, fornecendo almoço e janta pras pessoas, pros pacientes ali da UPA, né? Porque a verdade é que a nossa UPA não tem condições. Ali não tem uma cozinha, ali não tem como você ficar dando banho nos pacientes. A gente sabe que os nossos profissionais têm feito de tudo ali. Eu vi o carinho e o orgulho que eles têm, assim, por estar à frente da pandemia, se dedicando. Mas ali, por exemplo, agora nós ganhamos lençóis, toalhas, ali não existe um roupeiro. Então, falta estrutura nesse sentido, porque a UPA não é um lugar de internação. Ali é pras pessoas serem atendidas numa urgência e emergência. E nós chegamos a ter 21 pessoas ali, né, Claré? 21 pessoas ali, é... Haja estrutura pra tudo. A gente sabe que até as camas ali, é aquele rolo de papel que passa, o paciente sai e eles tiram. Então, não tinha nada. A gente vê um empenho muito grande do município em tentar ajudar, da população, das entidades, o projeto Ajudar Sem Fronteira. Eu acho que foi uma união de força muito grande. Melhorou a situação? Algumas coisas, sim. Tem outras que não vão melhorar. O sofrimento de quem tá com uma família, um parente ali deitado, esperando um leito, isso não vai melhorar, sabe? Por isso, eu ainda insisto pra população, continua se cuidando. Bem, e você não visitou somente a UPA. Parece que você visitou outras unidades básicas de saúde. Inclusive, o ambulatório Covid fica ali na Praça Barão do Rio Branco. Isso, o ambulatório Covid, ele acabou dando muito problema pra gente, né, esses dias, porque fim de semana a gente não tem laboratório aberto pra testar. Então, na segunda e terça-feira, o fluxo é muito grande ali. A prefeitura, ela fez uma tenda, colocou umas cadeiras com distanciamento. Só que mesmo assim, ainda não foi o suficiente, foi uma boa iniciativa. Fizeram o que dava pro conforto da população, né? Mas mesmo assim, a gente ainda continuava tendo problemas. Primeiro, porque tava demorando muito. Segundo, o profissional da saúde tinha que sair ali na calçada, ficar gritando. Um tentando passar na frente do outro. Então, muitos com medo de perder lugar na fila, eles nem ficavam na tenda, Clara. Eles já ficavam ali na calçada e muito próximo, causando uma aglomeração, né? Essa semana, eu estive lá de novo, a gente ainda teve um problema que no outro dia foi solucionado. Como esse problema foi solucionado? A gente só tinha uma profissional lá colhendo esse sangue. Então, demorava um pouco mais, porque era quase 80 pra uma. Se eu não me engano, foi na terça-feira, já foram três. Então, o processo foi muito rápido. Então, toda aquela aglomeração que tava ali na porta, diminuiu muito. E a gente agradece à Secretaria por ter ouvido essa solicitação da população em relação à demora. Em relação também ao constrangimento de ficar ali na porta. Um passando fila, a gente tem pessoas contaminadas e outras que não, que só tão fazendo porque, às vezes, tem alguém em casa, né? Eu achei que ela tomou a medida certa e a gente espera não ver problema ali no ambulatório Covid mais. Bem, agora a sua preocupação, Andrés, é o seguinte, você me dizia anteriormente, é saber o que o Poder Público Municipal vai fazer com aqueles pacientes que se recuperaram. Recuperaram, entre aspas, né? Recuperaram do Covid. Mas a gente sabe que muitos deles vão ter aí sequelas. Qual é a sua preocupação? Inclusive, eu fiz uma matéria, fiz requerimento na Câmara, falando sobre isso, questionando a nossa secretária, do que vai ser feito. Porque após o Covid, fica sequelas. Tem pessoas que têm sequela motora no andar, outras têm tremedeira, outras depressão. Então, tem várias sequelas, Clarézinha, psicológica, principalmente. Você vê que a pessoa, ela fica um certo tempo em pânico. Ela tem uma dificuldade para voltar na vida, no cotidiano normal. Então, é muito importante o município já planejar alguma coisa para atender a nossa população nesse sentido. Outros vão precisar de fisioterapia para voltar à coordenação motora. Então, a gente não pode ter um número muito grande para atender, porque depois o município não vai dar conta. É uma coisa que eu penso que tem que ser feita ao mesmo tempo ali. A gente já tem que ir atendendo essas pessoas, porque o número nosso é muito grande. A gente sabe que nem todos vão precisar. Tem gente que é até assintomática, né? Mas esses que tiver necessidade, seria muito importante o município já estar preparando. Aliás, já está até na ativa algumas coisas para estar ajudando essa parte da população. Bem, você como vereadora e também como empresária, né? Do ramo da beleza. Como é que você viu esse lockdown? O lockdown é uma medida, é o remédio amargo, né? Antigamente a gente falava que era o calunga o remédio amargo. Isso é da época do calunga. Ele cura, ele sara, mas ele é amargo. O lockdown é isso, era uma medida necessária. A gente sabe que essa variante que está aqui no município, que foi confirmada através dos estudos do Butantan, a P1, ela é muito agressiva e ela é muito contagiosa. É por isso que a nossa cidade estava com um número... Poxa vida, eu não consegui entender. O Estado está dando lá nas notícias que está caindo. E a gente assim, perdendo tanta gente querida, vendo tantos jovens morrer, vendo crianças contaminadas, né? Eu não conseguia entender. E aí, depois que saiu esse estudo do Butantan, que a gente viu que a variante que circula no nosso município, ela é mais grave, a gente consegue entender melhor ainda a importância do lockdown. Porque a vacina, é claro que ela é importante muito. Eu sou uma defensora da vacina, é o que a gente quer. Só que ela não está disponível para todo mundo. Então, a forma que a gente tem de evitar o contágio é não sair espalhando, porque o vírus, ele não sai sozinho. Ele precisa das pessoas para levar um para o outro. Então, se toma uma medida dessa e as pessoas conseguem se isolar, ficar em casa, a gente diminui essa circulação. Diminuindo a circulação, a gente diminui o risco de morte, o risco de contágio, né? Então, eu acredito que foi muito importante. Gente, financeiramente, financeiramente é extremamente difícil. Você sabe que o marido, minha mãe, meus tios, minha família inteira é de cabeleireiro. O cabeleireiro, ele vive daquilo que ele ganha, né? Você cortou um cabelinho, você vai pagar as tuas contas. Você não trabalhou, você não tem dinheiro, você não tem de onde tirar, né? Acaba sendo difícil, difícil. Um vai acudir no outro ali da forma que pode, mas todos também priorizando a vida. Ainda mais importante que a conta é a gente se abraçar depois, sabe? O resto, a gente corre atrás do prejuízo. Agora, o importante é estar bem, ainda mais em família. Então, teve sim um desfalque muito grande, o pessoal está passando, apura, atrasa a conta. Só que, ao mesmo tempo, entende que a essência é a vida. É a gente chegar naquele almoço de família, onde junta todos os primos, tio lá, e poder ver cada um, não ver faltar nenhum rostinho. Porque o prejuízo, infelizmente, vai ficar em vários setores. É isso que eu ia até te perguntar, você até antecipou a minha pergunta. Realmente, eu acho que o momento agora é pensar na saúde, pensar na vida. O dinheiro, ninguém nasceu com o dinheiro. A gente teve que correr atrás para ganhar dinheiro. Então, vamos pensar na saúde, vamos pensar na vida. Passou essa pandemia, passou toda essa turbulência, a gente corre atrás outra vez, né? Já corremos tantas vezes, por que não correr mais uma, né? Você falou tudo, a gente passa a vida inteira, pelo menos eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu estou nos meus 44. A minha vida inteira foi para pagar conta. Eu sempre tive contas, né? É, teve época que acumulou mais, outras menos, vai acumular de novo, mas nós vamos ter saúde e vida para pagar. Porque a vida nossa é pagar contas, então a gente precisa de tempo para continuar pagando essas contas, Clarezinho. É isso, só da gente estar bem, com saúde, a gente já tem motivo para agradecer a Deus. Não que isso não seja uma preocupação, porque quem tem conta tem essa preocupação, né? Só que acima dela a gente tem que ter a gratidão, por não ter ninguém entubado, por não ter ninguém esperando um leito, porque ainda os que estão numa UTI, numa enfermaria, esses ainda estão sendo tratados, né? O problema é que a gente tem muita gente na nossa cidade que não conseguiu um leito da UTI, nem na nossa Santa Casa e nem no Cross. A gente ouve que a fila regional, ela é de mais de 150 pessoas. Você consegue ter noção da dor de uma pessoa que está esperando o nome dela aparecer num sistema e saber que tem 150 pessoas à frente dela e ela já não tem ar? Então é muito duro, né? É muito triste. Mas, acima de tudo, quando a gente está com a saúde, a gente tem que ter essa gratidão. Bom, Andressa, muito obrigado aí pelas tuas explicações, né? A gente está sempre procurando os vereadores, procurando se inteirar daquilo que eles estão fazendo. Como disse o Devair no Jornal da Manhã, a casa está aberta, é bom a gente acompanhar o trabalho dos vereadores. Nesse momento não é um momento de criticar, porque todo mundo acho que está unido num só pensamento, né? Que é a gente se libertar de toda essa pandemia. E obrigado aí. Sempre que precisar, a TV Batatais está aí à sua disposição. O Jornal da Manhã, tá bom? Eu que agradeço a você, Clarezinha Aldevaíra, a TV Batatais que sempre dá oportunidade para a gente poder ter esse bate-papo com a população, poder levar o nosso recado. Então eu te agradeço. Toda vez que chamar, eu faço questão de estar junto. Para a população eu me despeço pedindo para ter os cuidados ainda. Independente de políticos, independente de vereador, prefeito, decreto, governador, a responsabilidade de cada um cuidar da sua família, ela acaba sendo nossa. Se você cuidar, se eu cuidar, se cada um cuidar, a gente vai conseguir sair dessa. Logo a gente está se abraçando, logo a gente vai estar discutindo outras coisas políticas, vai para o enfrentamento, a gente vai resolvendo cada coisa assim, na sua fase. Essa é uma fase de ajudar. E a gente tem que agradecer a população de Batatais pela ajuda que tem dado, é um povo muito bom de verdade. E pedir, continua tomando cuidado, porque não passou. Só vai diminuir a questão de colapso em leito, mas não vai diminuir ainda o vírus circulando na cidade. Então, gente, por favor, continua se cuidando. Obrigada pela oportunidade.